Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, onde eu falo das notícias da última semana pra gente ficar triste juntos. Porque a nossa realidade atualmente nada mais é do que um grande episódio de Black Mirror. E eu nunca fiquei feliz no final de um episódio de Black Mirror, não sei vocês, mas assim, nunca. Nunca me apareceu algo muito bom. E pra começar essa semana, os protestos que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos por causa da morte do George Floyd se estenderam, eles ainda estão acontecendo e estão acontecendo, inclusive, simultaneamente em vários países. E uma das coisas que isso começou a trazer à tona são vários casos de racismo. Isso afetou muito no Brasil porque as pessoas estão falando muito disso, sobre o racismo, sobre o movimento Vidas Negras Importam. Então tem se falado muito sobre racismo essa última semana. E pra completar essa cereja desse bolo, que é um bolo horroroso, inclusive, que assim, né, um bolo bem ruim de racismo, assim, um bolo que eu não recomendo ninguém comer, a gente teve essa semana o caso do Miguel. Eis a história pra você se revoltar comigo. A Mirtes é uma empregada doméstica, foi trabalhar no meio de uma pandemia, diga-se de passagem, na casa da patroa. E como a gente tá no meio de uma pandemia, as creches estão fechadas, então ela precisava levar o seu filho Miguel com ela pro trabalho. Aí, à tarde, a patroa mandou a Mirtes ir passear com o cachorro na rua, no meio de uma pandemia. Tudo bem. Mirtes foi e deixou o filho sobre o cuidado da patroa e uma manicure que tava lá também, no meio de uma pandemia. Deixou o menino lá, no apartamento, pra ser cuidado por elas duas. Ela desceu com o cachorro, e aí o menino tem 5 anos, queria ficar com a mãe dele, entrou no elevador procurando pela mãe. A patroa aparece, tem um vídeo disso, de segurança do elevador. A patroa aparece, conversa com o menino, o menino sai do elevador. Daí, dá um tempinho, ele vai lá e ele entra no elevador de novo. Só que dessa vez, a patroa cagou. Não só cagou, na verdade, como ela foi e ainda apertou um outro andar pra cima. Pro menino dar uma passeada no elevador e deixou ele ir embora. Uma criança de 5 anos de idade, num elevador, sozinha, num prédio onde nem é o prédio dela, onde ela não conhece nada. E aí, nesse vídeo de segurança, o menino sobe alguns andares, ele sobe no sétimo andar, não sai. Ele sobe no nono andar, no nono andar ele resolve sair. E aí, ele acaba subindo por uma janela e cai do nono andar. Essa notícia apareceu nos jornais, num primeiro momento, sem o nome de quem seria a patroa. Só que aí, o Balanço Geral de Pernambuco divulgou que essa patroa em questão é nada menos do que a primeira dama, que é a esposa do prefeito, do prefeito da cidade de Tamandaré. Isso mesmo. E aí, que engraçado, né? Antes, os veículos de informação, os jornais, eles estavam protegendo, né? O prefeito e a família dele não estavam divulgando o nome de quem tinha cometido um homicídio. Olha só que legal, né? Primeiramente, os veículos, eles estavam simplesmente ocultando o fato de quem eram as pessoas. E não fica pior ainda quando você sabe quem são as pessoas? Mas enfim, Sari, eu acho que não precisa que a gente esconda quem você é, né? Não tem necessidade de a gente fazer isso por aqui. E ainda foi divulgado que essa empregada doméstica em questão ainda estava na folha de pagamentos de funcionários da prefeitura. Ela estava cadastrada como uma funcionária pública. Ou seja, quem estava pagando não era o prefeito e a esposa, mas sim a prefeitura. Olha que ótimo, que incrível. Uma coisa que eu acho importante que a gente falar sobre isso, já que a gente está falando sobre racismo, por que é que uma patroa se acha no direito de ter empregadas domésticas que fazem absolutamente todas as coisas na casa por ela, passeia com o cachorro, cuida do filho, põe a mulher dentro da casa dela no meio de uma pandemia, porque ela não pode ficar sem uma empregada doméstica. Isso é uma herança escravista que a gente tem da época em que existiam criadas na casa grande. A gente ainda carrega isso muito forte aqui no Brasil, que é uma herança de casa grande e senzala bizarra. E é isso que a gente precisa parar pra pensar, sabe? Por que é que nós ainda temos isso tão preso na nossa cultura? Não assim que eu acho que você não possa ter alguém pra te ajudar na sua casa se você tiver a condição de pagar, ter uma diarista, uma empregada, mas assim, é de você entender o porquê que isso acontece aqui tão forte no Brasil e que essa pessoa, ela é uma empregada sua, não significa que ela não tenha a vida dela, não significa que você manda na vida dela, não significa que você é dono dela. Então eu acho que é no mínimo desumano que essa mulher tenha sido tirada da casa dela, colocada dentro da casa de outra pessoa, por conta da vida de outra pessoa, no meio de uma pandemia, porque ela não podia ficar sem empregada um pouco. Por que que ela não pode ficar sem empregada? Por que que ela se acha no direito de fazer isso com outra pessoa? Porque tem muita gente que ainda vem empregada doméstica basicamente como um escravo moderno, que você tá pagando ali, então é uma pessoa obrigada a fazer tudo. Você tá pagando e não é bem assim que as coisas funcionam. As pessoas, elas têm vida, as pessoas merecem dignidade, o mínimo de respeito, e não só respeito por elas, mas respeito pelo filho também, que estava sob a responsabilidade dessa mulher, mas que aparentemente não era importante o suficiente pra ela tirar a criança do elevador. Não, não só isso, como ela ainda colocou o menino pra ir pra outro andar. Parabéns, não sei o que dizer. Eu acho que é importante a gente trazer essas discussões racistas pro nosso cenário aqui no Brasil, que olha só, quanta coisa não acontece que é relacionada a racismo num período de, tipo, duas semanas aqui no Brasil. É o tempo inteiro. A gente é um país muito racista. E a gente tem muita coisa ainda pra falar sobre isso nesse vídeo. Porque como a gente tá falando sobre racismo, é o tipo de coisa que se você procurar um pouquinho, você acha nos racistas. Não precisa procurar nem tanto. E aí a gente teve o caso da Luísa Nunes Brasil. Deus, dá-me paciência, que se me der força. A Luísa é uma influenciadora que, na época em que ela fez esses stories, tinha 50 mil seguidores. E ela resolviu falar um pouquinho sobre racismo. E ela, basicamente, justificou que é ok, é ser racista, porque é uma coisa natural. Porque pessoas negras cometem crimes. Então é uma coisa natural que você seja racista com negros, porque são eles que cometem os crimes. Eu vou repetir mais uma vez, se não ficou claro. Aliás, não. A Luísa vai repetir mais uma vez. O racismo existe vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Não só isso, como ela também justificou o ato do policial com o George Floyd dizendo que ele era um criminoso. Então que ele tava lidando com ele como se fosse um criminoso. Foi basicamente assim, ou morreu, morreu, sabe? Aí no Twitter as pessoas fizeram um mutirão de denúncias do perfil da Luísa por racismo e discurso de ódio pra tentar derrubar o perfil dela no Instagram. O que não aconteceu, infelizmente, porque... Mamilos não pode ir no Instagram. Não. Um absurdo. Mulher amamentando? Meu Deus do céu. Agora, falar que é racista? Ah, é natural ser racista. Deixa, deixa. E a Luísa ganhou 9 mil seguidores. Ganhou 9 mil seguidores, assim, no número geral, né? Porque agora ela tá com 59 enquanto eu tô gravando esse vídeo. E logo depois que eu gravei esse vídeo, o Instagram dela caiu. Então, pelo menos o Instagram nos deu isso. Demorou um pouquinho, mas chegou. O que me fez pensar que, se essas pessoas estão seguindo a Luísa, é porque essas pessoas concordam com o que a Luísa tá dizendo e, de alguma forma, apoiam esse tipo de pensamento. A gente balançou um pouco a árvore e a gente encontrou ali pelo menos 9 mil racistas. Sim. Balançou a árvore e aqui caiu mais um. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, porque o Brasil é um país muito racista. Muito, muito, muito racista. Tudo bem você identificar coisas ali que são de um racismo estrutural e você trabalhar pra desconstruir isso. Você tem, com certeza. Eu tenho, todo mundo tem. E tem gente que não é nem racista estrutural. Tem gente que só é racista, racista mesmo. Que nem essa Luísa, né? Que simplesmente falou que tudo bem você ser racista. Luísa, minha linda, vamos conversar aqui em um momento. Se a gente for falar de estatística, né? Por que você acha que, estatisticamente falando, os negros são as pessoas que cometem mais crimes? Em primeiro lugar, depende muito do crime que a gente tá falando, né? Porque existem vários tipos de crime diferentes. Mas então, acho que a gente tá falando de crimes de rua, né? Tipo assim, assalto e tal. Que se a gente for falar de crimes de corrupção, por exemplo, garanto que o número de brancos é muito maior. Mas tudo bem, vamos falar do que você tá falando. Por que você acha isso, Luísa? Será que é porque a gente escravizou negros por centenas de anos e aí um belo dia falou assim, vão, sejam livres, façam o que vocês quiserem e foda-se, ninguém deu nenhum apoio. Na verdade, eles começaram a ser discriminados e trocados por imigrantes europeus. E será que é porque teve até política de embranquecimento do Brasil? Será que é por causa dessas coisas que eles foram marginalizados por anos, anos, anos e anos? E aí, hoje em dia, pelo menos, a gente tá tentando mudar alguma coisa? Então, assim, por que é que você acha, então, que você tem o direito de ser racista, mas você não consegue pensar do porquê que é que essas pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo, estão na posição que elas estão na sociedade? Justificar o seu racismo, tudo bem, né? Deus, dá-me a paciência. Paciência. E uma pequena nota, depois que eu gravei esse vídeo, eu fiquei curiosa pra saber se é verdade mesmo esse negócio de que negros realmente cometem mais crimes e que crimes seriam esses. E aí eu pesquisei, né? E aí eu descobri que, na verdade, não, negros não cometem mais crimes nem de roubo nem de furto. Mas mesmo que brancos sejam a maioria dos réus dos crimes de roubo e furto, ainda assim os negros são mais condenados. Então, toma essas estatísticas aí pra vocês. O que significa que, basicamente, ela tirou essa informação do cu dela, se o racismo dela ficar dentro do cu dela. E uma coisa que eu achei que foi muito... Não sei se é legal colocar a palavra que eu quero falar, sabe? É difícil botar palavras nas coisas que estão acontecendo. É uma coisa que eu achei justo. Esse é o tipo de exposed que eu quero ver. Rolou essa semana no Twitter um exposed de várias pessoas que entraram em universidades públicas com cotas raciais, mas que eram brancas, brinquíssimas. Você vê quem passou a matrícula da pessoa, você consegue ver se ela passou pelo sistema de cotas ou não. E tem várias pessoas, várias pessoas, que entraram na faculdade fraudando o sistema de cotas. Se você for de uma universidade pública, você pode entrar no Twitter, digitar o nome da sua faculdade lá, e ver quem entrou fraudando o sistema de cotas. E eu acho, assim, que no mínimo, o mínimo que isso acontecer é essas pessoas serem investigadas e removidas da faculdade. E deveriam ser investigadas criminalmente também, porque isso é crime. E isso é o senso de justiça que eu quero. Eu quero ver racista pegando fogo mesmo. Eu quero, eu quero, eu quero ver esse circo pegar fogo. Não são todos os circos que eu gosto de ver pegar fogo, mas esse circo especificamente tá sendo muito agradável de ver, de fato. E a gente continua nessa, porque hoje eu tava dedicada. Na terça-feira teve o movimento Blackout Tuesday, que é sexta-feira blackout, sei lá, sexta-feira preta, por uma falta de tradução melhor pra blackout. Enfim, onde o objetivo era ficar sem consumir conteúdo na internet, sem postar conteúdo na internet. E várias pessoas famosas, influenciadores e artistas, postaram uma imagem preta no Instagram, com a hashtag Blackout Tuesday. O Livinho foi uma das pessoas que fez isso. Livinho postou uma imagem dessa. Só que aí, as pessoas, elas não tão deixando barato. Livinho postou essa imagem, mas aí a modelo Rayelle Leon resolveu jogar a merda no ventilador de que Livinho tinha sido racista com ela na gravação de um clipe em 2017. Ela participou desse clipe, e ele tava olhando super torto pra ela, ela percebeu que ele não tinha gostado muito dela, e no final ali da gravação, colocaram ela pra dançar perto dele. Ela falou que ele começou a fazer umas danças esquisitas, sabe? Meio ali pegando, né? E teve uma hora que ele pegou o celular dele, colocou no cabelo dela, e falou assim, seu cabelo roubou o meu celular. E tirou. E ela ficou puta, né? Olhou pra ele bem braba. E aí ele foi e repetiu, fez a mesma coisa com o anel. Enfim, ela pediu pra ele parar, ficou super construgida, falou que foi chorar depois. Várias pessoas ficaram meio que rindo da situação. Ela ainda depois foi convidada pra um outro clipe pelo produtor. Falou pro produtor que ela iria se não fizessem brincadeirinhas com ela desse tipo. O produtor ainda xingou ela, disse então que ela não ia mais trabalhar em porra nenhuma. Ela de fato perdeu vários trabalhos, foi obrigada a se mudar de São Paulo, voltar pro interior, porque ela não conseguia mais trabalhar, perdeu trabalhos de evento, de clipes. Ela entrou com um processo de racismo contra ele, que parece que a advogada perdeu as provas, que ela nunca entendeu muito bem como isso aconteceu. Aí o Livinho tava numa live, e ele falou que na época ele pediu desculpa pra ela, na hora, que ele tinha sido o homem de admitir o erro, e que ela não quis aceitar, e que ela tava de maldade pra cima dele. E aí ele ainda acusou a modelo de estar se aproveitando da situação pra ficar famosa. Ele falou assim, quer dar fama pra mina? Vai dar fama pra mina. Mas ela tá aí de maldade comigo, que eu pedi. Pedi desculpa lá pra ela na hora, e ela não quis aceitar minha desculpa não. Sabe? Então ela tá de maldade. E ele ainda falou que ele tava se retratando para os fãs, que ficaram chateados com ele. Não com ela, a Rai. Ele tava se retratando para os fãs, né? Que não tem nada a ver, ele não ofendeu os fãs dele, ele ofendeu ela. Aí depois, ele voltou para os stories, e ele disse que, de novo, pediu desculpa pra ela. Mas dessa vez ele falou que ele não tinha falado do cabelo dela desse jeito não. Que ele tinha dito na live anteriormente que ele tinha sim feito as brincadeiras, mas que era só uma brincadeira. Aí agora ele disse que ele não tinha falado desse jeito não, e que tinha pedido desculpa pra ela mais uma vez. Tinha ido, ele postou até o print da conversa que eles tiveram nas DMs do Instagram. Que ele tinha pedido desculpa pra ela mais uma vez, e ela não quis. E aí ele ainda disse que ele ia processar a Rai. Ou seja, ele gravou mais um story pedindo desculpa, né? Se retratando, dizendo que ele tinha ido lá pedir desculpa pra ela de novo, mas que ele vai processar ela por calúnia. Ou você pede desculpa pra uma pessoa, ou você diz que você vai processar ela, os dois não dá. E claramente o Livinho não entendeu o que ele fez ali, que você falar pra uma pessoa negra que o cabelo dela roubou o seu celular, né? Lindo. Que brincadeira é essa, amor? Uma brincadeira racista não deixa de ser racista porque é uma brincadeira. As pessoas só riram porque você é o Livinho e ela estava, né, recebendo de você. Por isso que as pessoas riram, porque nem graça tem. Mas é assim, é assim como a pessoa se retrata quando ela não entendeu o que ela fez. Ela se retrata sem se retratar, sabe? É tipo assim, desculpa se você se sentiu ofendido pelo que eu falei. E não desculpa pelo que eu falei, não desculpa pelo que eu fiz, não desculpa pelo que você sentiu. Mas se você não tivesse sentido, a gente estaria de boa, né? E mais ou menos nessa mesma pegada, a Lia Michelle, eu acho que é Lia que se fala o nome dela. Enfim, a ex-Glee foi acusada de racismo pela Samantha Ware, que foi uma colega dela em Glee. Ela também postou uma imagem do Blackout Tuesday. E aí, a Samantha falou assim, aaaah, gata, você tá me zoando, né? Que você agora vai falar, tipo, aaaah, Blackout Tuesday, mas quando eu tava gravando com você, você transformou a minha vida naquele set em um inferno. E ela ainda falou assim, ó, eu acredito que você disse pra todo mundo que se você tivesse a oportunidade, você iria cagar na minha peruca. Entre outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar a minha carreira em Hollywood. Isso nada mais é do que síndrome do pequeno poder. Quando você dá poder pra uma pessoa, ela era ali a estrela de Glee, ela acha que por algum motivo ela pode cagar na peruca das outras pessoas. E, pra gente pelo menos acabar esse vídeo com uma coisa minimamente boa, quer dizer, não tão boa assim porque a gente tá no Brasil e provavelmente a gente vai ser os últimos da fila na vacina, mas enfim. Em Oxford, eles estão desenvolvendo uma vacina pra Covid-19 e ela entrou na terceira fase de testes. A terceira fase é quando começa a ser produzida em larga escala e você começa a testar muitas pessoas. Eles disseram que agora eles vão começar a testar em massa os resultados da vacina pra ver se ela realmente funciona ou não. O que significa que as coisas estão positivas. Tem gente que acredita que talvez até o final do ano a gente já tenha uma vacina pronta. O que não sei o que vai acontecer com o futuro do Brasil, né? Porque a gente não doou pro fundo da vaquinha coletiva que fizeram em todos os países. Não doamos, né? Então, qual será a nossa posição nessa fila de vacina? Não sei. Mas sei que tem uma morte por minuto de Covid no Brasil e isso é só o que a gente tá contando. Porque, né, a gente tá contando em torno de, sei lá, uns 10% mais ou menos do total. Então, assim, né, talvez seja mais 10 mortes por minuto. A gente não sabe direito, né? Porque a gente tá testando menos do que todo mundo no mundo. Mas é bom, assim, porque a gente fica meio na surpresa, sabe? Ah, e agora? Como é que tá? Ah, a gente não sabe direito. Clima, assim, gostoso, meio caótico de você não ter certeza do que tá acontecendo no mundo. Quer dizer, no mundo não. No Brasil mesmo. Tentei terminar bem. Não sei se funcionou. Não estamos muito positivos ultimamente, né? Mas eu tentei. Minha intenção era boa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo unicórnio mágico e bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!